Olá, colegas. Convoco a todas e todos para participarem da Assembleia Geral Nacional para deliberarmos sobre o indicativo de paralisação das atividades da Auditoria Fiscal do Trabalho, em protesto pela não regulamentação do nosso bônus, cujo decreto ainda não foi publicado. Estamos há sete anos lutando pela regulamentação do acordo com o governo. Acordo é para ser cumprido. Esse acordo foi firmado com o governo ainda da presidente Dilma Rousseff em 2016. Por isso, não podemos mais esperar a boa vontade dos governantes. Precisamos mostrar nossa indignação nesta GN. Todos estamos insatisfeitos e indignados com a demora. Nosso trabalho não se limitou ao Congresso Nacional, mas estivemos em todas as instâncias competentes do governo em busca de apoio. O Sinaite, sempre presente, acompanhou de perto as movimentações. Mas, apesar do esforço e persistência do Sinaite, subsidiando sempre que necessário o processo para evitar qualquer imprevisto que pudesse impedir a tramitação, a minuta avança lentamente. Decidimos, então, que é necessário adotar medidas mais rigorosas. Por isso, convocamos esta GN para deliberarmos por paralisar as atividades a partir do dia 27 de dezembro. Para mostrarmos ao governo toda a nossa indignação, vamos parar a Auditoria Fiscal do Trabalho. Ao longo desta semana, estivemos com líderes, vice-líderes e diversos parlamentares em busca de apoio para a regulamentação do nosso bônus. Um trabalho intenso e que exige muita persistência. Mas precisamos da força da categoria para dar maior visibilidade e legitimar a luta do Sinaite. Por isso, é fundamental que todos participem e votem na GN. Contamos com a participação de todos. Vamos mostrar ao governo que nossa indignação e insatisfação é geral, amigos.